Olá alunos, alunos, aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos para mais uma videoaula de GIMP, isso mesmo. Nessa videoaula vamos aprender os conceitos de animação, isso mesmo. Nós temos aqui, o que é animar? Temos uma pergunta, segundo o dicionário Aurelio, animar tem vários significados, como dar ânimo, coragem, dar vivacidade, dar movimento, então aqui está sublinhado, dinamismo, criar ânimo, cobrar esperança, adquirir vida, animação e movimento. Então para a gente criar uma animação e falando isso em termos de imagem, a gente precisa dar movimento para ela, que ela vai adquirir vida. Então é uma animação, pois tem movimento adquirindo vida. Então esse é o conceito de animação. Existem imagens paradas, que podemos falar que são imagens estáticas, existem imagens em movimento. Então essas imagens em movimento é uma animação, que é um conjunto de imagens que você vai criando e quando você junta tudo e utiliza um recurso, que é um programa que permite que você consiga juntar essas imagens e animá-las, você cria uma animação. E temos aqui um formato, assim como JPG, PNG e vários formatos de imagem, nós temos o GIF, nós temos aqui o termo em inglês, em português podemos dizer que é um formato para intercâmbio de gráficos. É um formato de imagem de mapa, de bits, muito usado na internet, para imagens fixas e animações. Lembrando que o formato .gif, ele não deve ser somente utilizado para imagens com animação, ele pode ser utilizado para imagens fixas ou imagens que possuam uma animação. Nós temos aqui o nosso segundo slide, que é a ficha técnica. Então temos aqui umas informações do termo em inglês, o tipo de mapa, as cores que ele suporta, que é de 8 bits a 256, espaço de cor RGB. Claro que nessa primeira videoaula eu não vou aprofundar sobre tudo isso, é apenas para você ter uma noção da ficha técnica sobre ele, quem foi o desenvolvedor, o lançamento, que é mais de 1987, vocês percebam que a dada de lançamento é muito tempo que existe nesse formato, a sua última versão, a licença do software, e variantes dele, que temos o PNG e o APNG. Aqui, temos aqui, animação. Perceba que agora nesse slide, nós temos imagens. Essas imagens que eu acrescentei nos slides, são animações, e são feitas, e o formato dessas imagens são GIFs. Então eu peguei várias imagens GIFs para ter como um exemplo. A animação refere-se ao processo segundo o qual cada fotograma de um filme é produzido individualmente, podendo ser gerado por computação gráfica, ou fotografando uma imagem desenhada. Então, você criar uma animação, existem várias formas. Aqui ele te apresenta duas. Você pode utilizar um fotograma de um filme, individualmente, ou podendo ser gerada por computação gráfica, ou fotografando uma imagem desenhada. Então você pode desenhar, lá no programa de computação gráfica, nós temos aqui o GIMP, que é um programa de design, que você pode desenhar várias imagens individuais. Então você vai lá ter várias camadas, que você vai adicionando várias imagens. Depois você junta tudo isso, e você cria uma animação. Ou fotografando. Se você tiver uma câmera, e fotografando várias imagens, e colocando em várias camadas, você também consegue fazer uma animação. Para o próximo slide, eu tenho mais alguns exemplos. Esses GIFs que foram criados do Naruto, como vocês percebem, já é... O Naruto é um anime, para quem não sabe. Então, como que eles fizeram essas animações? Eles cortaram cenas de episódios do Naruto, juntaram aquelas imagens que já estão animadas, que já foi feita uma animação para criar aquele anime, mas eles transformaram isso em um formato GIF. que antes era um formato de vídeo, transformaram em um formato de GIF. Então eles pegam pequenas cenas do anime, que eles gostam, que eles queiram fazer o GIF deles, e criam. Como eu tenho aqui o do Itachi, aqui o do Naruto. Temos também esse GIF do Planeta Terra. Essa outra aqui do Naruto dançando. Então, o que você pode fazer, em termos de animação com GIF, podemos dizer que é até infinito. Você pode fazer de qualquer coisa, de qualquer assunto. Você já pode pegar uma animação, uma cena de um filme, e transformar em GIF, ou você pode criar do zero a sua animação. Temos mais outra página aqui, de exemplos de animação em GIF. Percebam que, quem criou essa animação com a palavra beijos, ele utiliza um texto, e variações de cores. Como que ele faz para gerar essa animação? Ele cria, primeiro, uma camada beijos, com uma tonalidade. Digamos que a primeira tonalidade é azul. Depois, ele cria uma camada, sobre essa, copiando a anterior. Então, ele vai duplicar a primeira camada, com a mesma tonalidade, que estava azul. Só que, na próxima camada, ele muda a cor. Então, ele fazendo em cinco camadas, e juntando, e, sei lá, quando você junta essas camadas, você tem a opção de escolher a velocidade. Então, é a velocidade que uma camada vai passar para a outra. Então, cria esse efeito, da mesma palavra, ter várias tonalidades. Nós temos também aqui, outro exemplo, que é uma imagem estática. Percebam que, a imagem por si só, ela não tem movimento. O que tem movimento aqui, são textos, são palavras. Então, ele utiliza o mesmo processo, adicionando, pegando uma imagem, e, em cada camada, ele só vai acrescentando vários textos. Então, fica essa frase aqui, parece ser o longo do texto. Outro exemplo, que temos, de GIFs, são, de planos de fundo. São GIFs animados, que são, imagens de fundo. Como vocês podem ver aqui. nós temos, estrelas, borboletas, percebam que, que ele também utiliza, uma imagem estática. Percebam que a borboleta, ela não se movimenta, só que ele utiliza, para criar esse efeito, variações de cores. Ele pega uma única imagem, estática, uma imagem parada, duplica ela, só que, nas outras camadas, ele vai mudando a cor. Então, a maioria dessas imagens aqui, são estáticas, essas estrelas também, estrelas, são estáticas. Então, ele só cria uma outra camada, com a mesma imagem, mas acrescenta um efeito. Agora, que a gente já tem uma noção, do que é GIF, e de exemplos, de animações, feitos, com o formato GIF, a gente já pode criar, nossas próprias animações, utilizando o programa GIMP. Então, a próxima videoaula, já vai ser a hora, de a gente praticar, de a gente colocar a mão na massa. Tenham um bom dia, boa sorte, e bons estudos. Tchau. Tchau. Tchau.